Mas acho que assim tá bom, a iluminação tá uma bosta, com certeza a iluminação sempre vai tá uma bosta. Porque seria um vermelho, mas parecendo rosa. Mas é o quê? Team Farty recebeu a atualização dia 23 de 12 de 2021. Primeira coisa que ocorreu nessa atualização, corrigida a impossibilidade de visualizar itens do Community Market no jogo. Beleza, pelo visto onde tava tendo um bug e você não podia visualizar os itens da comunidade no jogo. Ótimo, isso é bom. Analisar os arquivos de localização, impressionado. Cadê as medalhas de torneio? Eu não sei. Iluminação. CP Altitude, eu ia utilizar. Maior tempo de captura em A, que é o primeiro ponto do Altitude. Eles comentaram que um tempo seja maior para ser capturado. Eu joguei nesse mapa por um tempinho e eu acho que isso não era muito necessário. Aumento de tempo de respawn no Blue em A. Eu também não acho que será necessário que eles aumentaram o tempo de você respawnar na equipe Blue pra defender o ponto A. Aumentar o tempo de renascimento sempre é ruim. Mas ao menos eles fizeram os dois, em questão de tempo de captura e tempo de respawn. Então ficou equilibrado. Meu Deus do céu, que desgraça de imunização. Sim, eu tô gravando isso de manhã. Eu queria, não queria, mas tenho, tenho. Olha só, mano. Aumento do tempo de respawn do Red em B. Pelo menos eles aumentaram o tempo de respawn do Red no B. Isso é ruim. É. Já disse. Aumento do atraso antes que o primeiro respawn direto do Blue ser ativado após A ser capturado. Isso daqui é tipo... Você... O ponto A foi capturado, o Blue vai ter um certo tempo maior de respawnar no outro local, que é no lado B. E eu ainda não estou gostando dessa iluminação, mas tô nem aí. Corrigindo o Red com acesso a uma câmera de espectador, em A, depois que o ponto foi capturado. Tecnicamente, quando você capturava o ponto A, de alguma forma você podia mover para... É... Um acesso a câmera de espectador, que você aperta no botão de ponto, no seu teclado. E você é automaticamente direcionado para escolher o time, ou um aleatório, e um assistir. E isso é ruim, porque, tipo, é como se você usasse o Noclip, mas você não pode atacar. Mas você pode ver tudo o que tá acontecendo. E também, gente, como todo mundo sabe, a Valve tirou isso, porque antigamente tinha. Você podia escolher se você queria ser um espectador ou não. E só pode ter dois. No time, nos casuais normais, mas foi tirado isso. Corrigindo o caso em que os Blue podiam entrar no spawn direto do Red após o B ser capturado. Depois que o P era capturado, o Blue podia entrar no spawn do Red. Isso aqui é uma coisa meio normal de isso acontecer, mas não é tão boa de isso acontecer. Corrigindo o visualizador de respawn, a gente no primeiro spawn do Blue. Esse visualizador é meio que o local onde você vai spawnar. Onde você vê que eles estão spawnando. Tava faltando. Corrigindo o problema de textura na torre do teleférico, C. Textura, por conta daquela torre de teleférico que tinha no ponto C, que é aquele grande que vai descer até lá embaixo. Fotos de menu atualizados. Que quando você tá entrando no jogo, eles mostram as fotos do mapa e tudo mais. Então, foram atualizadas como melhor. E ajustes visuais. Por conta que, por exemplo, no ponto C, você consegue ver aquela coisa lá embaixo, tá ligado? Não tem abaixo. Aí tem umas certas visualizações que ali são necessárias para você. Bem, vou ficando por aqui. Tenham um Feliz Natal e tchau!